Aí, aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k. E, galera, é o seguinte. A gente tem que continuar a nossa saga aqui, né? A gente tem umas missões pra fazer. Tem um pessoal meio ferido aqui por causa de umas decisões que eu tomei quando eu andei com a nave aqui. Eles se feriram, mas ganharam XP. A gente tem que dominar o K-Dex, vai levar 30 dias. Só que a gente vai ter que fazer missão enquanto isso. Vambora. Vamos passar um tempo aqui no meio, até aparecer novas missões. Talvez tenha alguma missão mais nível alto pra gente fazer. Vamos lá. Não, não, desgraçado. Quase que a gente foi pego pela nave ali. Eita porra. Eita porra. Missão nova. Cinemática, que isso? Prognosticar. Your alert has disrupted my essential meditations. We have important tidings. I can already sense Nurgle's corruption. There is something foul at work. There. Curious. We have only just had word from Grandmaster Kai. The Prognosticars on Titan have augured the advent of a dire omen in that very system. They spoke of a black edifice. A vortex of foul malevolence. The liminary estimation. Not to live crown. The Eldari avatar warned me of this. Five charred gates in a putrid orchard. Then the Morbus will come. The Xenos are not to be trusted. The enemy of my enemy, Ektar. I detected no malefic intentions. We should not forget that the Plague God despoiled their home. Commander, let us be clear. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Nossa. Ok. Ok, ok. Tem que invadir portal. Beleza. The Bloom has spread to a critical stage of corruption. If we do not stop it now, it will advance the Morbus. Tá bom. A gente não pode nem escolher outro lugar. A gente tem... A gente é obrigado a ir na missão ali. Tá, vambora. Se falharem cinco missões de flor, o Morbus vai vir. E o sector vai ser desculpado. Se falharem cinco missões, os caras vêm. Fudeu, vambora. Vamo lá. Zum. Ah, enquanto isso os carinhas estão se recuperando aqui embaixo. Um dia. É, tem uns que vão levar mais tempo. Caralho, que missão é essa, mano? Tomara que ela não seja tão difícil assim, né? Vambora. Beleza. A inquisidora tem que sobreviver. Vem essa missão sem usar equipamento bélico passivo. Vambora. Sem usar equipamento bélico passivo, então é sem usar... É sem usar essas paradas aqui, né? Essas... É... Vamo lá, vamo tirar, vai. Vamo lá. É um desafio, né? Acho que a gente consegue fazer. Eu acho que a gente consegue fazer. Vamo lá. Vai ser um baita de um desafio isso aqui. Sem equipamento bélico passivo. Beleza. Pronto. Vão ser só as armas equipadas. Beleza. A vaquir também. E eu não consigo tirar o dela. Então o dela vai. Tá, vamo lá. Tira equipamento bélico. Tira o seu também. Tá bom. Tá bom. Tá todo mundo desequipado. Tá. Ah, o nosso Justicar pode usar Psycannon. Eu equipei um canhãozão ferrado no braço dele. Vamo com esse grupo aqui mesmo, cara. Eu quero upar o bibliotecário pra gente poder dar dano em área. Cara. Não tem o que fazer. Acho que a gente pode equipar até uma armadura mais... Mais forte nesse cara aqui. Não. Essa daqui que tá nele é mil vezes melhor porque ela dá vida. Tá, vambora, mano. Simbora. GG. Vamo acabar com esse portal aí. Vamo acabar com esse portal. Ektar, a galáxia no precipício. Tudo o que foi mostrado. Nós ainda podemos intervenir, Inquisitor. Estregar e destruir o reino do Noctilus. Eu não posso. Não. Eu não vou submeter. Caramba, mano. Portal do caos. Portal do caos, é. Nossa, ele tá lá embaixo. Beleza. Nossa, a elevação da distorção fica vindo nível alto. Vambora. Vamos ruxar. Não parece que tem patrulha inimiga, né? É, não tem patrulha inimiga. Parece que essa é uma missão que vai ficar parecendo portal. Ou vão ficar abrindo portais, talvez. Vambora. Vamos ver se a gente chega lá o mais rápido possível. Vamos fazer aquela tática, né? Correr, correr, correr e teleportar. Correr, correr, correr e teleportar. Correr, correr, correr e teleportar. Vambora. Isso vai ser feito. O Império vai ser feito. Nossa, o Justicar tá forte pra caramba, mano. Ele tem um martelão na mão e um canhão. Olha. Ah, seguinte. É aquilo. Corre pra cá com todo mundo. O portal apareceu bem longe, mano. Vou te contar, hein. Era pra ter aparecido mais perto. Apareceu longe. Não tem nem como dar Overwatch. Você está seguro, comandante. Eu estou com você. Olha o caminho que o cara vai fazer. Era só subir a escada normal, cara. Deixei de ser idiota. Beleza, vamos lá. Será que vai abrir outro portal? Ou é um... Tá bom. Não abriu outro, não. Segui que você abriu outro portal. Tá, vamos lá. Vamos aumentar o dano corpo a corpo do Paladino. A gente precisa... Vou bater nesse aqui, que é mais fraco. Filho da puta. Nossa, não gritou. Beleza. Ah, esse aqui é demônio? Tá, a gente mata esse aqui e bane o outro. Toma, martelada. Nossa, não morreu. Tá, morre. Toma, marteladona. Tá, vem aqui. Ela tem uma habilidade de banir. Os inimigos, não tem? Como... Instructivo. Vamos banir ele, que ele tá do lado. Adeus. Vem aqui. Para o inferno, você morreu. Agora, vamos lá. Beleza, banir demônios menores. É o seu serviço. Sim. Eu senti algo perto. Eu já estava planejando isso. Boa noite. Ok. Não apareceu portal. Apareceu Seguinte Será que consigo arrombar o portão? Eu vou arrompar o portão Eu vou teleportar todo mundo Vamos lá Meu grandão Tá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah, a vaquir pode blá 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 Tá, beleza Tá, seguinte Ah, vamos vir pra cá primeiro Não, não vai rolar tentar fazer as coisas Dá pra banir o grandão? Tá Vou dar essa arma aqui de longo alcance O que que dá mais dano? A porrada A martelada dá mais dano Beleza, alguém aí ponto Correu Tá, seguinte Aqui a gente agora tem que destruir as coisas ali Como é que eu destruo os dois? Não dá, tem que destruir Tá, o grandão vai ser um problema Vamos matar ele O grandão tem que morrer, cara Vamos lá Vamos lá Vamos infligir cego nele Cara, eu dei mole Eu podia ter Ué, bibliotecário tá sem ponto Estranho Ah, vou bufar você Não, eu tenho que chegar perto Pra bufar, mano Tá, vou bufar mesmo Isso vai destruir o seu micrófono Você é uma impuridade Não Eu andei com o cara sem querer Não Jogo, não Eu andei com o personagem errado Não era pra ter feito isso, não Tá, eu vou ter que bater no bicho aqui Porque se eu matar o grandão agora Ele vai explodir e vai dar dano em todo mundo Nossa, aí eu fiz aquela cagada que não pode, né Tá, eu vou dominar o grandão Eu vou dominar ele Pra ele não bater no grupo Pronto, dois mil dominados É melhor do que ele bater no grupo Quando você faz Tem uma cara Não faz O reino está me abrindo. Eu sento os inimigos apresurados. Nós somos o deus de morte! Eu estou aqui para servir. 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 Tá, a inquisidora... O que? Consegue banir. A árvore, não preciso ficar batendo na... Ah, meu deus do céu. Tá, vou dar ponto para ela. Olha como o Justicar é bom, galera. O Justicar podendo dar ponto para os inimigos é bom demais. Sim. Volte para o inferno, você morre! Minha poder me deixou. Como... Instructivo. O que é sua vontade? O que é sua vontade? Aquela cura básica... Gratitude. Com eu, meus irmãos! Toma! Toma! Eita! Critou, mano! Ativa arma corpo a corpo. Pode agarrar ninguém, seu otário. Aqui! Tá, é o seguinte. Vou derrubar isso aqui em você. Tá dando aqui? Ou não precisa, cara? Sinceramente. Precisa? Acho que não precisa matar esse bicho aqui. Aquele lá precisa. Isso aqui não. Eu estou com você! Eu estou com você! Eu estou com você! Nossa! Esqueci que os caras estão dando dano quando morrem. Estão explodindo. Por que? O inimigo vai spawnar ali. Eu estou concentrando. Eu estou com você! Eu estou com você! É o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! Esse demônio controlado é nosso. Vamos fazer o seguinte. Eu estou com você! Esses caras que vão nascer aqui, mano Vamos empurrar eles O cara que andar pra perto Vai ser empurrado Ah, vou ficar longe Dessa planta aqui Não tem porque ficar perto Ou a gente mata, na moral Vamos matar, vai Better safe than done Melhor garantir do que remediar Ahm, droga Eu posso matar esse merda aqui Ou a gente só ignora ele por um turno Ele ainda tá controlado? Acho melhor matar ele, vai Por mais que Ele vai causar dano Na inquisitora, né Não tem problema, não Vamos ficar próximo aqui dela Pra quando isso acontecer Ou a gente ajuda o cara lá Vamos ficar próximo dela, vai Nossa, esse dano vai ser pesado, hein Eu já tô até vendo esse dano que ele vai tomar Que ela vai tomar Ah Ah, não pegou nela Ok Nossa, tu anda muito O cara andou muito Vamos ver se esses caras vão andar Se a gente vai conseguir empurrar Seis join their ranks Ah 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 What's your lap? Ah 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 Não tem um combate para os empregos escolhidos. Aqui. Apenas minhas ferramentas. Apenas minhas ferramentas. Apenas minhas ferramentas. Minha ferramentas é usada. Minha ferramentas é usada. Ele tem chance de bloquear. Acho que é melhor atirar. Apenas minhas ferramentas. Eu amo você. Apenas minhas ferramentas. Sim, comandante. Apenas minhas ferramentas. Apenas minhas ferramentas. Como ordenado. Apenas minhas ferramentas. Você está abençoado pelo Nergo. Apenas minhas ferramentas convergem. Apenas minhas ferramentas. Apenas minhas ferramentas. Apenas minhas ferramentas. Ele está abençoado pelo Nerfone. O Paladino. O Paladino é a estrela do grupo. Eu não vou chegar lá no inimigo. Droga. O que você está preparando? O que você está preparando? tirar atordoamento acho que isso não é bom, cara vou dar pouco dano aqui já tô até vendo acho que é melhor a gente nem tentar chegar ali, preparar uma emboscada bem aqui esperar eles virem pra cima da gente na real dá dá pra fazer as duas coisas se eles virem pra cima o que eles com certeza vão fazer dá o overwatch aqui o paladino a gente manda pra cá protege nós paladino o paladino a gente manda pra cá vamos lá, vamos acelerar espécie de um pai o seu tamo amarelo o seu Mais inimigos É muito portal, cara Portal pra caramba Beleza, daqui a quatro turnos a missão acaba, né? Vou pensar aqui Alguém precisa Morrer aqui Não pode ser Só dano em área Beleza Vamos dar dano em área Não, é melhor não É melhor deixar a distorção em 80% Cara, que se dane Acho que é melhor Tá, vamos fazer o seguinte Ae, boa Funcionou Eu fiquei na dúvida Se ia funcionar ou não Mas acabou que funcionou mesmo Isso aqui vai cair nele, vai Sempre bom guardar uns Guardar uns pedaços do cenário Ok 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 Ahm Vou bater nesse cara aqui, mano Vou tirar o braço dele Não 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 Ele bloqueou a mão de martelo Tá, ai, boa Gritou mesmo assim Maravilha Ih, mano Eita porra Tá, não vou bater nele Ah, vou precisar matar ele Não tem escolha Eu queria ir no outro Mas não vai rolar E não vai rolar Igual Eu queria vir no outro Não vai se aproximar E não vai rolar Não vai rolar Ahm Ahm A bater nesse cara Não vai rolar Também Falta quatro turnos pra acabar, mano Ahm A gente fosse pra cima Vamos pra cima desse cara Aqui Vamos bater nele Vamos encher de porrada Nós temos morrido Quando entupir de inimigo na tela A gente vai fazer o seguinte A gente bufa crítico E mata todo mundo Veja os filhos de Nurgle Plague Filho Eu sou o símbolo de plagues que vem Ah, você, esse pesadão aí vai ser problema Mais um portal, mano Minha arma é usada Tá, cara Vamos recarregar Chegar A gente não vai chegar a lugar nenhum com o nosso justicara aqui Vamos vir pra cá No caminho Minha arma é a sua Sim, comandor Tá, vamos dar dano em área aqui, né Melhor opção que a gente tem aqui é dar dano em área Estão preparados Vamos vir aqui, vamos bufar, vamos curar Não, não, não é É novo Gratitude Vamos bufar dano no cara Aí sim, apotecário Não, não vamos Vamos só bater Tá, eu acho que eu posso só ignorar ele agora Boa I am the Emperor's Fury Standing ready I am the Emperor's Fury I am the Emperor's Fury I am the Emperor's Fury Beleza Uh, deixa eu pensar aqui, mano Eu ia rushar, dar dano, mas não vai valer a pena Vale mais a pena posicionar todo mundo Aquele grandão ali vai ser um problema Aquele grandão ali vai ser um problema Aquele grandão ali vai ser um problema Vou atirar nesse cara aqui, mano É melhor do que bater Que ele bloqueia a porrada Pronto Vou manter o nosso justi-car ali Pra ele tancar os tiros Será que mandar o paladino pra lá é uma boa ideia? Vamos ver esses inimigos aqui Cara, esses inimigos são muito fortes, cara Falta dois turnos pra gente terminar essa missão Não tem por que ruxar Desligue-me Seu ordem? Vou atirar, mano Estou atirando agora Vou atirar, cara Gastar poder aqui não vale a pena O inimigo está atirando O inimigo está atirado O inimigo está atirado Ele está atirando só por cima Vamos recarregar Pronto Acho que o paladino sozinho Meu paladino está pronto Meu paladino está pronto Olha, não dá não Tá, vou bater e vou matar com o médico Finalizar com o médico Então as vezes eu ganho ponto Então eu ganho ponto de procurar O que é isso? Não! Eu sou o inferno de Deus! Ruin! Ahahahah! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo mundo ganha crítico, mas não tem quem bater. Na real, até tem, né? Tá, vambora. Todo mundo ganha crítico. Vamos bufar aqui. Vamos manter os personagens vivos, né? Que é o mais importante. Se eu me mexer, eu vou apanhar, mano. Aí é foda. Vou manter ele parado, então. Tá, vamos facilitar o stun nesse cara aqui, que é o seguinte. Fazendo isso... Eu sou eu, meus irmãos. Eu sou eu, meus irmãos. Eu sou eu, meus irmãos. Eu vou matar esse cara. Ele vai defender, quer ver? Não defendeu. Eu vou definir o seu curso. Sério? O Paladino não bate ali? Beleza. Então vamos voltar. Tá, eu posso bufar o Paladino. Tinha me esquecido. Vou bufar. Vou mancar o braço desse cara aqui. Seu fim está perto. Desativar arma corpo a corpo. Não dá pra desativar arma de longo alcance dele. Podia ser desativar arma de longo alcance. Vou deixar ele cego, vai. Pra ele não poder dar dano nos meus aliados. Melhor assim. Olha. Nossa, o cara tá todo ferrado, mano. Sente a infecção. Caralho, ela matou todo mundo. Aí sim, galera. Caramba. Que missão foda é essa, mano? A gente tá muito forte, cara. A gente tá muito forte. Beleza. Destruímos esse tal portal Morbus. Aparentemente esse portal aparece toda vez que o planeta chega no máximo de infecção. Toda vez que o planeta atinge o pico da infecção, esse portal aparece. Beleza. A gente conseguiu um monte de coisa e a gente nem usou nada. Tem mais um... Olha, uma granada. Granada. Granada antipsíquica. Parece boa. Uma armadura. Justiça final. Outro martelão. Eu não vou pegar outro martelão. Sinceramente, eu já tenho. Eu também não vou pegar. Ah, isso aqui é um laser. Esse laser parece bom. Mas, cara, eu não tenho granada. Vou pegar essa granada aqui, mano. Armadura. Ponto de vida, armadura, resistência. Não, eu tenho umas armaduras boas. Eu só vou trocar a minha de nível 2 por uma de nível 3. Vamos pegar essa granada. Ela parece interessante. Ah, o grito psíquico... Cara, o grito psíquico é uma habilidade que eu gostei de usar. Sinceramente. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais pontos do grito psíquico aqui. A habilidade é ganhar mais um de atordoamento. Vamos pegar essa daqui. Preço do poder. Cara, preço do poder parece ser bom. Não, pera. Vamos pegar essa daqui. Depois a gente pega preço do poder. Bom. É isso, galera. Caramba! 21 servidores! What the fuck? Cara! Tá bom. Vamos usar essa oficina aqui pra recuperar a nossa integridade do casco de 1 pra 4. Bom, galera. Esse foi o vídeo, mano. Não tem mais portal pra fechar. Não tem mais nada pra fazer. A corrupção foi limpa aqui no planeta. E... 0 morbos desativados. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado por terem assistido aí. Mete aquele likezão aí e comenta, cara. Talvez no próximo vídeo, dominação de Kadex. A gente vai levar 11 dias pra poder dominar o demônio online e descobrir novos Reapers. Beleza? Então, galera. Falou! Tchau, tchau, tchau.